Existem milhões de artefatos incríveis do mundo antigo que serviram para lançar luz sobre a vida de nossos ancestrais, há muitos milênios. Tem aqueles que intrigam pela sua capacidade de expandir o nosso conhecimento sobre aspectos até então desconhecidos da nossa história, e aqueles que mesmo com essa contribuição, ainda nos deixam com mistérios. Aqui apresentamos 8 dessas descobertas igualmente incríveis do mundo antigo. Neste vídeo iremos conhecer 8 descobertas arqueológicas e mistérios antigos. Apoie o admirável mundo! Deixe o seu like e se inscreva no canal! Número 8. Bacia de Água Sagrada, Itália Na costa oeste da Sicília estão as ruínas da antiga cidade de Mócia. Lá, um complexo de templos e santuários oferece uma janela para a vida dos colonos fenícios, que viajaram do Líbano através do Mediterrâneo no primeiro milênio AC. Embora Mócia tenha sido estudado há um século, o local ainda revela novos segredos. Uma bacia retangular, que há muito se acredita ter servido como porto artificial para proteger navios de guerra e participar no comércio, revelou ser algo completamente diferente, um local religioso, concebido e construído para se alinhar perfeitamente com as estrelas. A bacia, maior do que uma piscina olímpica, foi reconstruída em 550 a.C. juntamente com Mócia, depois de ter sido destruída num ataque de Cartago. A cidade foi então abandonada na época romana. Desde a descoberta da bacia de água na década de 1920, pensava-se que era um cóton, um porto militar artificial. Os cóton são bastante comuns no Mediterrâneo, e o mais famoso está em Cartago. No entanto, escavações recentes e décadas de investigação lideradas por arqueólogos revelaram pistas que sugerem que a bacia é o coração de um vasto local religioso. Desde a investigação do local, as percepções sobre a bacia mudaram drasticamente. O que durante séculos foi considerado um porto poderá em breve ser interpretado como uma piscina sagrada no centro de um dos maiores complexos de culto do Mediterrâneo pré-clássico. Número 7. Mosaico Antigo Alusivo a Jesus, Israel Alguns anos atrás, um arqueólogo escavando ruínas históricas em Migido, no norte de Israel, encontrou um impressionante mosaico antigo. Na verdade, o mosaico foi considerado tão importante que vão mover uma prisão inteira para protegê-lo. Em 2005, as obras de ampliação da prisão de Migido trouxeram à luz esses restos de uma sala de oração cristã do século 3, em particular um mosaico alusivo a Jesus Cristo. É considerado o mosaico mais antigo dedicado a Jesus Cristo e a todo Israel. O problema de tentar proteger o mosaico em sua localização atual é que ele está dentro dos muros de uma prisão, e mover o mosaico não é uma opção. Os cristãos evangélicos nos Estados Unidos, apoiantes significativos de Israel, têm laços estreitos com o museu. Desde a sua descoberta, o mosaico permaneceu no local da prisão de Migido, mas estão em andamento planos para desenvolver um espaço turístico ao seu redor, portanto a prisão precisará ser transferida de local. Após essa mudança, arqueólogos terão melhor acesso e informações. Número 6. Caverna abaixo do nível da terra, Hungria. Há uma atração turística na capital húngara, Budapeste, conhecida como o labirinto do Castelo de Buda. É um sistema de túneis e cavernas que está a 15 metros abaixo do nível da terra, e essas antigas cavernas estão dentro das ruas sinuosas de Castle Hill. No entanto, elas têm uma história sombria. Até porque já continham um prisioneiro chamado Vlad Tepes, e a história o conhece melhor como Vlad, o Empalador, o tirano sanguinário que inspirou Branstalker a escrever Drácula. Vlad ficou preso dentro do labirinto por 14 anos, de 1463 a 1477. Caso você queira visitar o local, você está livre para seguir seus passos entrando no labirinto. Porém, esteja avisado, não há mapa nem guias disponíveis. A existência das cavernas remonta aos primórdios da humanidade. Elas foram esculpidas por água corrente usadas para abrigo e caça há meio milhão de anos. 350 mil ferramentas antigas feitas pelo Homo erectus foram encontradas dentro delas no passado. Nas partes mais escuras da caverna, os turistas são aconselhados a segurar um longo cano verde que os guia com segurança de uma ponta a outra. Deixe isso de lado e vagueie pela escuridão, e você poderá se encontrar tão preso lá, quanto Vlad, o Empalador, estava tantos anos atrás. Número 5. Sulcos terrestres de milhares de anos, Turquia. Se você fosse visitar o Vale da Turquia, na Anatólia, encontraria trilhas profundas por toda a paisagem, do que parecia um carrinho correndo por milhas. Pode parecer algo bastante natural a princípio, mas o problema aqui é que não podem ser trilhas reais de carrinho. Essas trilhas foram cortadas na rocha e devem ter milhões de anos. Obviamente, isso é anterior à criação das carroças, também é anterior à existência dos humanos. O que então fez essas marcas? Devia ter sido algo pesado no ponto mais profundo, pois os sulcos penetram 91 centímetros no chão. É difícil falar deles como uma anomalia geológica, porque estão espaçados de maneira tão uniforme, o que sugere que foram feitos artificialmente. Diante de um enigma tão desconcertante, não é de admirar que algumas pessoas se perguntem se foram deixados para trás por visitantes alienígenas. A história da região diz que as primeiras estradas da Anatólia foram feitas pelos hititas, há cerca de 3.600 anos, mas estes sulcos são muito mais antigos. Mesmo que contrariemos as evidências e consideremos que podem ter sido feitas há milhares de anos, em vez de milhões, como foram esculpidas e com que finalidade? Não há respostas aqui. Número 4. Imagens esculpidas de deuses com acessórios, Oriente Médio. Todos nós conhecemos pessoas que nunca sonhariam em sair de casa sem suas bolsas. Aparentemente, as pessoas dos tempos antigos sentiam o mesmo, assim como vários de seus deuses. Em esculturas e relevos em pedra de todo o mundo, formas semelhantes a bolsas são vistas nas mãos de deuses, pessoas e anjos. O desenho é sempre o mesmo, podemos vê-lo nas representações do Anunnaki, criado pelos antigos sumérios, e também nas estátuas dos assírios. Ambas as civilizações surgiram no Oriente Médio, então é fácil sugerir que pode ter havido alguma sobreposição cultural, mas isso não explicaria porque também vemos o desenho nas antigas representações mexicanas do deus Quetzalcoatl. Há numerosos exemplos de deuses egípcios carregando bolsas também. Por que tantos povos antigos, separados por tantos milhares de quilômetros, escolheram esculpir imagens de seus deuses carregando acessórios idênticos? Este é um tópico que mal foi estudado, e ainda falta uma compreensão dele. Não temos certeza se a arqueologia de bolsas é uma especialidade, mas talvez devesse ser. Número 3. Gigante do Atacama, Chile O gigante do Atacama é provavelmente o marco antigo mais famoso do Chile, mas apesar de sua fama, permanece envolto em mistério. Os historiadores acreditam que provavelmente foi usado para ajudar a prever o tempo, mas não podem ter 100% de certeza. A figura gigante, de 86 metros de altura, pode ser uma representação de um xamã pré-inca, criado em algum momento entre os anos 800 e 1400. Há algumas evidências de que o gigante pode ter sido esculpido por uma cultura e depois mantido por culturas sucessivas, que também contribuíram para o grande número de glifos menores que o cercam. O geoglifo que você vê aqui, retrata o que parece ser uma figura humanoide, que estranhamente se assemelha a um robô ou como alguns que creem ser um extraterrestre. Segundo especialistas, a cabeça quadrada é, na verdade, uma representação de uma máscara de onça, e a semelhança com o robô é mera coincidência. Acredita-se que as misteriosas antenas vistas saindo da cabeça do gigante do Atacama sejam representações de raios mágicos, e acredita-se que tenham sido usadas pelos antigos com um calendário astronômico que os ajudou a prever as estações e as chuvas. Isso não significa que foi criado para esse propósito, mas é um palpite tão bom quanto qualquer outro. Número 2 Joias da coroa do rei de Stonerange, Grã-Bretanha Em 1808, William Cunnington, um dos primeiros arqueólogos profissionais da Grã-Bretanha, descobriu o que ficou conhecido como as joias da coroa do rei de Stonerange. Elas foram encontradas dentro de um grande cemitério da Idade do Bronze, a apenas 800 metros de Stonerange, hoje conhecido como Banshee Barrel. Dentro do túmulo de 4 mil anos, Cunnington encontrou joias ornamentadas, um losango de ouro que prendia sua capa e uma adaga primorosamente decorada. A adaga foi originalmente adornada com até 140 mil pequenos pinos de ouro com apenas um terço de milímetro de largura. Para criar as taxas, o artesão teve que primeiro criaram um fio de ouro extremamente fino, um pouco mais grosso que um fio de cabelo humano. A extremidade do fio era então achatada para criar uma cabeça de pino e cortada com uma pedra muito afiada ou uma navalha de obsidiana, apenas um milímetro abaixo da cabeça. Este delicado procedimento foi então repetido literalmente dezenas de milhares de vezes. Milhares de pequenos furos foram feitos no cabo da adaga e uma fina camada de resina de árvore e foi esfregada na superfície como adesivo para manter os pinos no lugar. Cada pino foi então cuidadosamente colocado em seu minúsculo orifício. Foi estimado que todo o processo, fabricação do fio, fabricação de pinos, furos, colagem de resina e posicionamento de pinos, levaria pelo menos 2.500 horas para ser concluído. Número 1. Figuras humanoides semelhantes a lagartos, Iraque. Arqueólogos estavam escavando no sítio arqueológico de Teo Al-Ubaid, no Iraque, no início do século XX, quando fizeram uma descoberta em comum. São numerosos artefatos de 7 mil anos representando figuras humanoides, com características semelhantes às de lagartos, incluindo cabeças longas e olhos amendoados. Alguns parecem estar usando capacete e têm algum tipo de acolchoamento nos ombros. Outras estatuetas foram encontradas segurando um cajado ou cetro, possivelmente como um símbolo de justiça e governo. Foram encontradas estatuetas masculinas e femininas em posturas diferentes, mas o mais estranho de tudo são as estatuetas femininas segurando e amamentando bebês, e a criança também representada com feições de lagarto. A cultura Ubaid é uma cultura pré-histórica na Mesopotâmia que data entre 5.500 e 4.000 AC. Tal como aconteceu com os sumérios, as origens do povo ubaidiano são desconhecidas. Eles viviam em grandes aldeias em casas de tijolos de barro e desenvolveram a arquitetura, a agricultura e cultivaram a terra usando irrigação. O que gostariam de expressar com as estatuetas tão exóticas? Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de descobertas arqueológicas e mistérios antigos. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários! E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!